Ajeitou lá o Guerreiro, partiu o pé direito, bateu na trave! Jogadores do Flamengo ficam pedindo o toque do goleiro, o juiz disse que não Eu tive a sensação de que ela foi na trave, que ela foi no travessão Achei mesmo que não chegou, o Juna, por exemplo, do meu lado, achou que chegou Me fez sinal de que o goleiro tocou aqui Vamos ver, vamos rever, atenção, 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 atenção Na trave direto Na trave, o ângulo que a gente está aqui hoje é diferente, né? Então deu a impressão que o Fábio tinha feito a defesa Mas ele estava na bola Tem bola para a área Agora que já foi feito de cabeça Repõe a bola na área, Juan chegou, a sobra, a bola batida, esquerda E o gol de Muralha E o Reverb ficou ali gritando, o Pará ficou gritando com a defesa Sai, 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 sai E a defesa não saiu, a posição era legal, Ana A defesa estava desarrumada E a jogada foi legal Veja como a bola passou, o Muralha Tive a sensação, Juna, que também estava nela ali Recife cruzado, olha a enfiada de bola A finalização, ela vai por cima do gol Se desespera ao Thiago Neves A enfiada de bola para ele Quase, amiga, ele pegou por baixo A enfiada foi excepcional Ele pegou por baixo da bola Lá vem cruzamento A bola perigosa Vai para fora Mas perdeu a viagem longe o Muralha Saiu do gol Ele não ia chegar nessa bola nunca Três contra cinco da marcação A bola enfiada É cumprida O jogador do Flamengo desistiu Não deu para entender porquê Cruzeiro chega com o perigo Ela cruza na frente do gol e vai para fora Aí o William Arão Eu não sei se o jogador do Flamengo achou que o goleiro ia sair Eu não sei o que aconteceu Vamos rever, quer ver? Olha só O Juan está no lance ali Aí a bola enfiada, o William Arão vai acompanhando Aí desiste, parou É porque o Trauco estava na cobertura, né? Que também não veio na bola, né? Ele quando errou o passe, né? Tomaram a bola dele Bateram a carteira dele Lá veio o Cruzeiro Veio com o perigo O Heber cortou A sobra o Cruzeiro Cruzamento para a área A chance Quando tentou fazer o domínio da bola O Hudson que chegava por ali Acabou adiantando demais A bola escapuliu dele O Muralha estava atento Estava esperto E saiu para fazer a defesa Aí veio o Flamengo Toque para o meio Não se pode ser bom Berrinho fez o domínio Arriscou Bateu A bola saiu para a direita O Fábio veio por baixo O Fábio estava na bola Não houve reclamação de ninguém Por parte do Flamengo Reclamando um tiro de preto Veja só Como o Berlinho não pegou bem na bola O Fábio foi até um certo ponto Vem que ela ia para fora Aí vem cruzamento Bola para a área O toque de cabeça Foi do Hudson ali pelo meio Veja só O Thiago Neves Nós temos uma surpresa No show do intervalo Na falta Um toque bonito Para o Guerreiro Aí leva perigo Ele trabalha bem Tentou Puxar para a terra A direita não deu Chegou o Diego Ele gosta de bater para o gol Bateu para o gol Caiu na bola O Fábio para fazer a defesa Vamos nos aproximando Dos 20 minutos Do primeiro tempo O jogo vai Aí vem o Cruzeiro Partido para o ataque O Trauco chega O Muralha saiu do gol Ele fica reclamando De alguém Mas demorou uma semana Para sair do gol também Aí o Muralha E tal uma discussão ali Você está revendo o lance Aí foi A discussão é essa Porque o Juan Quando Pegou a pena Para dar aquela Chaleira de calcanhar ali A bola Tocou no pé dele Tocou no braço também E vem com a sensação De impedimento O Bandeira disse que não foi nada Cruzamento de novo Muralha Soltou E o Arrascaeta Perdeu o gol Olha só O Muralha deu um tapa Jogou a bola na cabeça Do Arrascaeta Ele meteu na rede Pelo lado de fora Olha o Muralha Ele quis tirar a bola do meio O Arrascaeta Estava com o gol Escancarado Na frente dele Mas não era fácil não Ele veio em velocidade E a trajetória ficou atrás dele Aí tem que fazer o movimento Com a cabeça para trás Lá vem cruzamento O lance de perigo A bola batida forte Direto para o gol Direto para fora Vamos caminhar para 39 minutos Vamos alteração Sai jogando Descobre o lançamento Na frente E domínio Do Guerreiro Espetáculo O domínio dele Tentou a fita Botou na frente dele Perna esquerda Bateu Fábio A grande jogada do Paulo Guerreiro No jogo inteiro A matada foi um espetáculo Depois do corte A finalização de perna esquerda E o Fábio mostrou Por dentro da tua Que ele está Quantos anos Será de 8 Pode ser na tua De 15 730 14 anos 14 anos de titular 14 anos de titular Não é brincadeira não 700 e poucos jogos Quase 800 736 hoje Vai chegar nos 800 O Brasil inteiro parado Partiu o Henrique Pé direito Bateu É gol Do Cruzeiro Partiu o Henrique Pé direito Bateu É gol Do Flamengo Tudo igual E bateu no meio também Ele bateu um pouquinho Para a lateral Só que foi no chão Você vê que o Fábio sai Mas era tão Tão forte No meio Que não dá para ele pegar Partiu Pé direito Bateu É gol Do Cruzeiro E veja que o Muralha Segue tentando Adivinhar o campo Vai para a cobrança O Cruzeiro aproveitou Os dois primeiros Partiu o Henrique Pé direito Bateu É gol Do Flamengo Ele o Muralha Vai cobrar de pé direito Hudson Partiu pé direito Bateu É gol Do Cruzeiro Cruzeiro aproveitou Os três Partiu direito Pé direito Bateu Fábio Pegou Ele vai na bola Ele vai na bola Ele vai na bola Ele não adivinha canto não Ele vai na bola Diego volta Ele tem a confiança A movida torcida empurrando Ele foi e ia passando a bola de novo E com o reflexo ele voltou a mão esquerda para trás Partiu o Diogo Partiu o Diogo Cobrou É gol Do Cruzeiro 100% de aproveitamento Do Cruzeiro Dessa vez o Muralha foi para o canto certo Porque cobrou lá na direita Arriscou muito o Diogo Mas foi muito bem batido Lá no ângulo Sem chance para o goleiro pegar Trauco quem vai para a cobrança Ele e o Fábio Perna esquerda Pode estar sendo decidida a Copa do Brasil Partiu Bateu É gol Do Flamengo Trauco faz o terceiro gol Do Flamengo O Muralha se quiser Trata a galeria dos elóis do Flamengo Tem que pegar esse Vai Thiago para a cobrança Se quiser chegar o quinto Pênalti do Flamengo Só pode chegar a quatro Aí o Muralha Gritou Bateu palmas Thiago Perna esquerda Ele e o Muralha Fica de um lado para o outro O Muralha Aí a imagem do Thiago O juiz autoriza Ele partiu de perna esquerda Partiu Bateu É gol É do Cruzeiro Faz a festa O jogador do Cruzeiro O jogador do Flamengo Reclama de dois toques A bola que ele teria escorregado Botou pressão do lado Da torcida do Cruzeiro Faz a festa Na confirmação É pentacampeão Cruzeiro Se igualando ao Grêmio Aí a festa da torcida do Cruzeiro No sofoco da decisão dos pênaltis E o Diego O grande jogador Acabou o fato da defesa Atenção 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 Ronaldo e César Cuidaçuto para você E agora não Exatamente Topou do pé direito Depois com esquerda Por esse ângulo Mostra que ele toca primeiro com o pé Dá movimento na bola E depois ele bate com o outro E aí pronto Ele tem sim dois toques É bom ver com calma Por vários ângulos Porque se houve dois toques É irregular a cobrança Essa é a hora que O hábito de vídeo Tem que funcionar Final de campeonato Último pênalti Eu tenho dúvida Acho que ele não tocou nem Não tocou nem Por esse ângulo Por esse ângulo Não tocou Não tocou Por esse ângulo Não tocou Não tocou Ele escorregou mesmo Mas por esse ângulo Mostra que o pé passa do lado da bola Isso é encrenca Até para o hábito de vídeo Ele teria que ver Por todos os ângulos Mas por esse ângulo aí É complicado Mas o outro ângulo Que nós mostramos O anterior a esse Mostra que o pé direito Vai passar do lado da bola Olha lá Ali não há o toque Não é não Tô legal Tchau